E aí galera, olha as condições das estradas aqui no Japão, vamos aqui em Yakita, que morte do Japão, anervando bastante Uma subidinha aqui Aprendiz no banquinho Tá caindo merda Ele até tá grossos, tá caindo as copos A tempestade Tô indo carregar a madeira A câmera lá atrás já não tinha mais nada A frente do caminhão também tá tudo branco É isso aí Aqui na lateral Mas daqui a pouco eles começam a passar já a máquina limpando Aí fica tudo belezinha, tranquilo Vamos cortar a gestação Olha aqui ó Começa a congelar o vidro Aí a gente joga água Tem água com anticongelante Pra poder limpar né Senão vai começando acumulando gelo Aí depois que congelou mesmo o negócio aí já era Aí já não enxerga mais nada Aí tem que parar Limpar o vidro ali Vaga essa neve não é muito chique não Temperatura agora aqui tá a menos 3 graus 3 graus negativos É, tá legalzinho Ó O vidro aqui sobra E não era não né O vidro ali não deve sobra Viu Como é que eles jogam sal aqui Vocês não imaginam como que se estraga o caminhão O Marcos mostra lá nos Estados Unidos No blog 18 rodas Como que é o sistema lá Que é a mesma coisa Joga um sal na estrada Esse sal corrói tudo o caminhão Principalmente parte elétrica Se tiver algum Entrar em contato com essa água O metal Enferruja a fiação Vou dar uma encostadinha ali na parada Vamos ver como ficou o caminhão Chegando aqui neste seno Descer rapidinho ali Vamos ver como está debaixo do caminhão Faz muito tempo Acho que começou a nevar Está tranquilo O asfalto tem que estar Está branco Mas está limpo Está de boa Vamos entrar aqui Neste área Vamos ver aqui a área de serviço Sabe o que seria Olha o que já está acumulado A altura disso Eu vou encostar aqui mesmo Galera Deixa eu só colocar minha blusa aqui Na jaqueta Três graus negativos lá fora Não dá para descer sem blusa não Eita Olha o que é que está Olha isso aqui É temporada Já começa a enterrujar tudo Isso já está Eita nós Está nevando bastante Aí ó Começa a acumular neve Tudo aqui embaixo Aqui na jaqueta Olha como que fica Isso que só começou agora Comecei a pegar agora Olha como está aqui Isso aqui na verdade Não tem nada aqui na lateral É um guarda-rei ali Mas Com toda Essa neve aqui Limpando Vira um paledão Aqui de gelo É o negócio Está chique não Mas ó Ferrugem Vai comendo tudo Eu lavo toda vez Que eu volto de viagem Eu lavo o caminhão Eu tiro o sal Tudo Mas não tem jeito Beleza pessoal Para vocês verem um pouquinho Aqui a neve Aqui no Japão Um abraço aí turma E até um dia No próximo vídeo Falou galera